Pipsqueak era um hamster comum. Boas-vindas ao ZOO! Mas está prestes a embarcar em uma aventura extraordinária. Eu sou uma Zula! Tocorro! Nós não vamos deixar esses pobres hamsters aqui. O que a gente pode fazer? Mostrar pra esse gambá o botele está certo sobre o poder de um hamster. A Grande Aventura de ZOO. Disponível em DVD e Blu-ray 3D mais 2D.